Mais um vídeo de brinquedo, gente. A bonequinha parece que ela tem dente, ela é uma impressão minha. Fica a impressão minha, gente. Primeira vez que eu tô vendo esse vídeo. Aí vem uma caixinha, vem a mamadeira dela, o kit completo. Gente, abriu o olho, que assustador, gente. Nossa, cara. Você viu o jeito que ela abriu os olhos? Nossa, rapaz. Aí menina ela e ela dorme de novo, gente. Então, olha, faz umas coisinhas, gente. Eu não achei que ia ser tão poderosa essa mamadeira velha de plástico, não, viu? Você viu? A mamadeira fez ela abrir o olho, gente. Como se ela tivesse ressustada cinzas. Ela fica piscando sem parar. Abriu a roupa, cadê o pé? Gente, o pé estranho da bexiga é esse. Tira o capuz. Tem cabelinho, ó. E tem cabelinho fofinho, bonitinho ela, gente. Olha o cabelinho. E agora vem mais surpresinhas. Olha a bolinha. É alguma mágica também. É o é prato. O que que é? Ah, o babador. Vai fazer alguma coisa do babador, gente. A mamadeira fez ela abrir e fechar os olhos. Vamos ver o babador que ele vai fazer. Ah, vem outra mamadeirinha. O que que vai acontecer? Vários nadas. Aconteceu alguma coisa, gente? Não tô vendo nada. Não aconteceu nada, gente. Nada. É só a primeira mamadeira que ela foi mágica, gente. Agora essa daí não vai dar, gente. Ela vai cair em pé, a boneca. Gente do céu, você viu? A outra mamadeira fez ela ficar em pé. Cresceu o cabelo. Gente, essa última mamadeira fez ela crescer o cabelo. E fica em pé. Tô passada. E o pente. O que o pente vai fazer agora? Fiquei curiosa, gente do céu. Cada coisa faz uma coisa aí. O pente deu o que, gente? Nada. O pente não aconteceu nada. Ela só tá colocando a roupinha agora, mas fiquei passada, chocada. Que é essa mamadeira. Mágica. Mamadeira mágica. Gente do céu. Mágica.